Eu acho que eu devia ser padrinho deles, porque ela que dançou a música. Depois que ela dançou a música do Andou na Prancha, que a música deu um boom, boom, explodiu. Sem aparecer o curso do Peter, é só clicar aqui embaixo na descrição. Você pode criar um canal no YouTube sem aparecer e ficar milionário, igual a ele. O Peter é milionário e ele tem canais que ele nem aparece. E você sabe da história da Mel Maia e do Daniel? Essa aqui é a escondida. A Mel Maia dançou minha música lá do Andou na Prancha, do Barão Te Pegar. Eu acho que eu devia ser padrinho deles, porque ela que dançou a música. Depois que ela dançou a música do Andou na Prancha, que a música deu um boom, boom, explodiu. E depois dessa música o Daniel conheceu ela. A música é o seguinte, o LK teve uma ideia de fazer uma música do Daniel cantando pra Mel Maia. Antes dele namorar com ela. Aí ele falou, cara, eu tive uma ideia aqui pra você cantar uma música pra Mel Maia. Aí o Daniel escutou e falou, caraca, maneiro, mas vou chamar ela pra ver se ela gosta. E aí começou dali. Eu acho que começou dali mesmo, sabe por quê? Mas a música foi lançada ou não? Foi, mas ele segurou. Ele segurou. Mas sabe por quê? A gente gravou até na van, nunca me esqueço. A gente me chamou. Participante, tinha participante. O que aconteceu? Eu falei, vamos fazer uma música? Porque eu tava com essa ideia do bagulho da Mel Maia porque ela tinha dançado a música e tal. E ele tinha, tipo, tinha repostado um vídeo dela. Aí todo mundo tava falando na internet, especulando alguma coisa. Chipando, né? É, chipando os dois. Aí o que eu fiz? Eu falei, Daniel, a gente tem que fazer uma música pra isso, mano. Aí a gente tem que fazer. E não sei o que, vem aqui pra casa. Aí eu fui na van. Levei meu computador pra van. Computador, caixa. Montou um estúdio na van. Montei um estúdio na van. A tela do computador em cima do banco. O notebook aqui, ó. O mouse aqui em cima. Eu falei, vamos gravar agora. Vamos gravar o bagulho da Mel Maia. E ele lá tava gravando. A gente gravou tudo. Eu fiz a música toda. E depois disso, eu acho que depois dessa música aí, o casal se consolidou. Cara, cheio de cachaça. Cheio de cachaça. Não tô nem medo. Pô, então você... Não, tô maluco. Tem mais tônica aqui. É só tônica. O gelo é que acabou. Não, não acabou. Mas tem que descer lá pra pegar amanhã. Pô, maneiro essa história. Então, graças a você, temos hoje o casal. Daniel, Daniel. Isso aqui merece um corte, hein? Daniel, Mel. Daniel, Mel. Mel, Daniel. Nada mais justiça que o LK ser seu padrinho, cara. Padrinho. Nem precisa de consagração. Não, padrinho, padrinho na unha. Depois eu venho. Vamos trazer eles todos aqui. A gente faz uma cerimônia aqui. A gente faz uma cerimônia aqui. É isso aí. Vamos trazer um padre, um pastor, sei lá. Um maçom. Ah, também tem os links da loja americana aqui, os melhores produtos aí no preço ainda de Black Friday pra vocês. Então é só clicar lá e comprar o que vocês quiserem, que ainda dá tempo do Natal, de dar o presente pro Natal. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o Corte do Barba e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima. Tchau.